Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou o criador do iNerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não pede tempo, clica agora. Top nerd na parada, digão na área. Começando uma crítica de sobrenatural. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Avisa importante. Se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo. Pois contém spoiler. Hoje, falando de um filme de terror, você sabe que não é o meu favorito. Mas eu vou sim me siga do que o público mais está interagindo hoje na internet, né? E até mesmo porque saiu a sequência desse filme, né? Eu assisti o filme, vamos dizer assim, que eu achei bem construído. Eu gosto do diretor James Hunt. Que ele fez um bom trabalho com o Aquaman. E acredito que ele também fez um bom trabalho no filme como um todo, né? Eu acho que tem alguns lances de tensão. O roteiro, não vi furos no roteiro, né? Eu acho que os tipos de sustos são mais do mesmo, né? Você imagina mais do mesmo. A parte do menino, eu acho interessante, né? Que ele anda numa outra dimensão e não consegue voltar, né? E eu acho que no final, como finalizou o filme, deu aquele suspense, né? Aquele fora que é evidente ali no final, né? Que ela descobre que ele... Agora o conflito é assim. Será que ele sempre foi o espírito? Ou não? Essa é a parte que me deixou um pouco na dúvida, né? E qual vai ser a reação da mulher pra lidar com essa situação? Porque ela viu a câmera, né? Então dá um spoiler aí, dá um push pra você querer ver um segundo filme. Pra ver algumas coisas que não fechou nesse primeiro, né? Mas achei um filme interessante, bem construído, né? Mostra que já é um problema que já vinha tendo antes, né? Quando a mãe fala que já é um problema recorrente na família. Então algumas coisas desse tipo eu achei bem interessante. Fotos que não mostrava. É legal também, como eu disse, meio que durante o filme inteiro deixa você... Meio na dúvida que você vê que a mãe tá muito preocupada com isso E o pai meio que é desligado sobre isso, né? E ele só vai se preocupar realmente quando o bicho tá pegando. Então parece também que é uma pessoa... Como se ele já soubesse de tudo. Ele tá meio desidorando, dá aquele lado pro sentido. Ou o cara é meio ausente mesmo. Meio lesado. Ou ele é... Ou ele já tava, né? Então isso também dá essa... Essa dúvida, né? E eu acho que o Patrick Wilson manda muito bem, né? E agora falando assim que eu pensei no Walkman, né? Que engraçado que já é... Esse trabalho também não... Ele é o vilão do Walkman, né? Então mostra como ele já tem afinidade com o diretor, né? Eu acho que ele que carrega um pouco a história do filme, né? Eu acho que a... Mesmo com a série da Ruth Byrne em outros filmes, Eu acho que nesse real tá muito... Vamos dizer assim... Eu não acho que ela sintonizou bem com o personagem, né? E eu acho que os motivantes ali do mundo espiritual, como é a Lins Terney e o Lungos Espartos, Carregam, fazem a história se desenvolver, né? É... Por só que o filme de terror não é o meu gênero, né? Eu vou dar o selo aqui do Top Nerd já provado, Mas o terror não é um filme que eu... Que eu sugiro muito pras pessoas assistirem. E essa é a crítica de hoje. Gostou? Desce o like no canal. Comente aí embaixo qual que é a sua opinião sobre esse filme. Não deixe de compartilhar com seu amigo nerd, Que é fã daço de filme de terror. Se inscreva no canal, ative o sininho, Veja os vídeos que estão sendo sugeridos aí na tela. Obrigado mesmo por ver o vídeo até o final. Fique com Deus, fique com saúde. E... Fui! Fique com Deus, 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 f